Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim gente comigo, tudo bem graças a Deus. Pessoal, hoje eu estou na roça, vim com meus irmãos, o Evaldo, vem jogar bola gente na roça hoje. Nossa, vai estar tudo de bom hoje. Aí nós vamos assar um churrasquinho aqui na beirada do campo e vem jogando bola gente. O pessoal está lá em cima e a gente está se preparando para poder jogar bola. Aí nós vamos ficar aqui gente, aí eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo. Gente, o aqui é tão bonito. Aí nós vamos procurar um lugarzinho ali para nós ficar, porque está começando a chuviscar. Aí eu falei, eu vou lá ver se tem um lugarzinho bom aqui para nós ficar, porque se chover, aí nós vamos pôr uma lona e para a gente não molhar. Aí eu vou mostrando para vocês, tá gente? O campo está para lá. E o povo está lá em cima, arrumando. Minha irmã vem ali, ó, com a Marinha. Aí nós vamos ver aqui na beirada das árvores, para ver se tem um lugarzinho bom para nós ficar. Olha lá gente, eles estão se organizando ali para poder jogar. Os meninos estão lá em cima, agora nós vamos caçar um lugarzinho para nós ficar. É muito bom sair da cidade, né? Vim para a roça. Descobri que o prazer é ficar com vocês. É uma força de um sentimento. Foi desejo demais, foi muito mais que eu sempre sento. Eu me acho em você e você está em mim. Somos de uma força que se encaixam. Somos de uma força que se encaixam. Eu vim fazer churrasco lá na roça, mas ainda teve que ir embora, já está chovendo, mas ainda teve que ir embora. Eu vim fazer churrasco lá na roça. 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 Eu vim fazer churrasco. Olha esse lado da roça. Eu vim fazer churrasco lá na roça. Eu vim fazer churrasco lá na roça. Olha o tanto que deu. Aí, gente, eu não vou mostrar fazendo suco nesse vídeo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá grande demais. Em outro vídeo, né? O próximo desse, eu vou tá fazendo suco dessa uvalha pra vocês verem. Nossa, gente, e ela é tão gostosa. Acabamos de chegar em casa, gente. Graças a Deus, né? Nosso vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha pelo nosso canal. Tá bom, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Tchau, pra que todo mundo comece.